Malos Pastilha Contra tosse e dores de garganta A Malos é nativa de Gondor Mas certamente se espalhou para Mordor como resultado do êxodo dos proscritos Ok Deixa eu revelar essa torre aqui Tem outro, tem o Shadow of War Eu joguei Shadow of War Eu joguei o Shadow of War E o Shadow of War E o Shadow of War Mas eu parei no epílogo Mas eu nem postei nada porque eu fiquei puto no jogo Mas agora eu vou postar tudo Então eu to jogando primeiro agora já que estava em promoção Pra postar tudo no começo da história e ninguém ficar perdido Esta torre renasce E eu também O que é esse aqui ta bloqueado? Força de vontade Bloqueia a habilidade de drenagem e combate para se sair essa lenda de espada Lier Turbo, boa noite Momento que eu acho que eu dei a possibilidade A habilidade A habilidade Eu liberei essa Vou fazer mais missão principal pra liberar esses daqui Esse aqui eu preciso de poder Mais 30 poder e eu desbloqueei mais poder Mas esse aqui é bem divertido É que o 2 ele é frustrante no final É divertido também mas o final é frustrante pra caralho Mas acho melhor Vou jogar esse descobrisse pra galera entender A comparação que eu faço Ahn Vamos fazer esse daqui do chefe agora Ahn Vamos fazer esse daqui do chefe agora Ih rapaz Ai o Silvoooooo Não dá água Pelo, sai fora Ai o Silvoooooo Não dá água Não dá água Vamos ver Vamos ver O primeiro chefe relato dos seus feitos chegarão aos ouvintes do próprio Senhor do Escuro Será mesmo? O cara sofreu o punimento de Loki ali, ó. Tá parecido com os corpos morrer ali. Olha, não há por que reabrir velhos felizes. Essas aves parecem estar bem alimentadas por hoje. Seus malditos! Como eu for chefe, essas aves vão comer suas tripas! Você viu isso? Pode me tirar daqui. Ai, é foda. Pouso de super-herói. Não doeu nada. Então, dois são probleminhas de multiplayer também. Mas quando a gente chega lá, eu estou com ele. Agora o chefe está pensando em um adião. Isso não foi minha culpa. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira. É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gênios! Quais são as chances? Apenas garanta. Que vai aparecer pra assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não está morto. Eu ainda vou lá matá-lo. Ah, bom plano. Estarei logo atrás. Vai dar certo. Vai, vai muito. Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem. Contra um inimigo de verdade. Batem uma jaula e façam a fera sair. Com dois, tem lootbox de orc e tem arena lá. Que é justamente pra você testar o seu lootbox e perder ela. Se o Ratbag conseguir tomar o lugar do chefe... Mas chegando lá, a gente vai ver tudo isso aí melhor. Vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao mal negro. Queda mortal? O que é queda mortal, velho? Não sei o que é queda mortal. Não é assassinato aéreo. Eu aposto que eu bem jogava a cabeça de um escravo pro orc. E? O que foi isso? Não sei lá o que é. Se tu ataca, são ataques normais, tá? Cadê o outro gêmeo? Morro. 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 A dor do meu irmão irá equarar em você. Eu vou te dar uma ataca de chance, que eu lembro. Esse Tark é meu. Fá. Só ele. Mas é uma situação que foi tão dramática. E tem... E tem... Putz grila, bicho. Aiei, aiei. A vingança cairá sobre você, Tark. Nossa, que voz eloquente que você tem. Tome. Finalmente. Red Bag é o chefe! Conseguimos Conseguimos Ótimo Eu não me preocuparia com eles Me empresta a sua Preciso de algo mais afiado Cortou a torelha de boa com isso daí Tome Deu até armadura Tô pronto pra começar a matar É, o ratbag é tão foda que ele nem fez nada e foi pro morrido O cara é foda Falta só aquela torre dali agora Dá pra eu dar pra chegar pra cá? Dá O cara já subi direto pra fazer as missões ali Eu quero fazer as missões pra liberar logo a parada de você poder dominar os Orcs Senão não adianta ficar fazendo essas missões de poder Tá, vamo nessa aqui do Gollum Opa, pra cá Deve ter liberado mais poder É, liberei Tá Quero de corrida se tiver aqui Treinagem furtiva Ahn Né Brutalizar Brutalizar é bom Porque é um ataque stealth que você dá e faz os inimigos correrem É, em volta do cara que você matou Começar na adagas Não, finalização de última chance É bom que aí quando a Veda morrer eu executo o cara A Veda sobreviver né Dobrar os ganhos de combo É bom Fazer bastante combo Por hora acho que é só Atributos Aumentar a saúde agora Ahn Mais espaço pra Veda na espada Espaço pra Veda na adaga Peraí Nossa, tá pipocando um monte de conquista aqui na tela velho Não sei se vocês gostam de ver isso mas eu posso deixar na tela pra saber Peraí, tá pipocando um monte de conquista velho Peraí Peraí Pelo menos no jogo a gente tem ativamente né Se a Veda tivesse ativamente seria mais legal Ativamente desbloqueado, faculdade, sei lá Te dá um ânimo pra fazer Ternagem furtiva não dá pra interrogar furtivamente? Não, esse daí é outra coisa O outro é pra... Se eu não me engano é pra você pegar concentração Essa treinagem Que é pra você poder dar aquela câmera lenta Professional Mais택 Sabe que vocêяться João Peraí Gente obil E Júão Boa 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 Info Boa 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 Coação Boa Boa Chegando, a torre está aqui para a esquerda, né? Só falta liberar essa torre aqui, aí eu vou ter que fazer para todos os cantos. Aí depois que é fácil de fazer esses... Esses negócios de completar aí, né? Ganhar itenzinho colecionável, caralho a quatro. É só teleportar e pegar tudo. Só um pouquinho só, João. Mas ainda tem uma hora e meia de aí. Agora partiu mais uma missão do Smeagol. Caralho. Golon quer muito levar o Mestre Brilhante até os artefatos. Cada descoberta amplia o poder do Espectro e a conexão ao Senhor do Escurso se torna mais óbvio. Lembrando que hoje tem episódio... Hoje não, né? Amanhã de madrugada tem episódio novo de Análise do Poder para a gente dar risada juntos. Está lá no nosso spoiler do canal Falando Costa. E aí, cadê? Ou seu amigo é um mentiroso ou um covarde. Quem sabe era você ameaçando a vida dele. Nós vamos encontrar seu precioso tesouro. Sim, era o universo de Tonkin, mas... Só um... É, é lá, vai. Essa é a sua presa das alturas. Faremos o mesmo. Estas torres não foram feitas pelo Senhor da Escuridão, mas sim para desafiá-lo. Agora são ruínas. Cobertas de trevas. É basicamente a galera construir essas torres para vigiar a terra de Mordor, né? Para os casos do Sauron voltasse. E acabou que quando ele voltou só serviu o de castelo grátis para ele depois usar, né? E... Voltou e aí? Teria que ir para segurar ele na torre. Teria que ir para segurar ele na torre. Teria que ir para um monte de fortificação grátis. Boa! Lá se vai na monetização. A monetização foi para o caralho agora. Um grauque. Preciso de pelo menos 20 homens para derrubar aquele grauque. Então temos que achar outro jeito. Correr para a entrada da cavela só vai nos levar para a boca do grauque. Uma boa flechada vai dar um jeito nisso. Muito bem, Natálion. Isso deve manter o grauque ocupado. O ar aqui está carregado de morte. Você está vendo a grande da porra, mano? Goose, por que eu não me suspeito? Parece que o grauque venceu a luta contra os caragors. Já está pronto para outro. Estava surpresando pessoas que ele venceu. Ele amassou o caragor lá bonitamente. Rastejantes noturnos. Vermes nas profundezas da terra. Vamos lá para aqui. 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 Os anéis. Apenas tu poderias realizar tal arte, Celebrimbor. Celebrimbor. O maior ferreiro da segunda era. Eu ouvi as histórias, mas eu lembro o meu nome agora. Eu ouvi a história da Terra-média. Eu criei os anéis a correr. Fly o full. Golpe sombrio. Segure a LTIA e transporte imediatamente para alcançar o seu alvo. Alguns ghouls preferem usar saliva distantes para desenvolver os inimigos. O SNA para esquivar os seus ataques. Faza caralho, agora ficou roubado. Esse negócio é muito roubado. É a conquista para todos governarem. Um ringe para lutar. Um ringe para lutar. Um ringe para lutar. E, na escuridão, lutar. Um ringe para lutar. Corre, maluco. Corre, maluco. Você acaba em menos de um minuto? Um ringe para lutar. Não sei se você usa o negócio do carlinho ali. Está aí, está aí, está aí, está aí. Problema resolvido. A responsabilidade disso tudo é minha. Por isso o Saulo está atrás de mim. Não. Não, o Mestre Brilhante é bonzinho. Ele cuida de nós. Feche essa boca insolente. Maldito guardião não sabe nada do Mestre Brilhante. Eu conheço a lenda dele. Como o Saulo enganou você a forjar os anéis, ele torturou você e sua família. Cadê o Saulo na série, meu Deus? O Mestre faz ele também. Onde está? Eu não me lembro de nada disso. E que importância isso tem? O Mestre tem que lembrar. Sim, lembrar. A gente desenterra mais tesouros. Sim, sim, sim. Então ele leva a gente até ele. Ok. Tenho alguns lampejos de memórias. Os anéis do poder. Eu também. Só coisa ruim aquele brilhante. Seu poder foi sua ruína. Eles se tornaram espectros do anel. Sim, os Nazgul. Mas os Nazgul foram destruídos assim como muitos que têm contato com os anéis do poder. Eu estou sendo destruído pela série. Isso é de fato. Todo mundo que tem contato com aquela série lá está sendo destruído. Isso aí é verdade. Ah, tem uma missão dos proscritos aqui. Vou fazer ela aqui. Rapidinho. Eu também acho. Vai ser tipo o cliffhanger da próxima temporada. Eu vou querer segurar o máximo. Tipo, todo mundo já sabe quem é o Sauron. Não sei quem está assistindo. Mas olha gente, olha o Sauron aí mano. Oh, que surpresa. Não sei quem está longe de mim. Por quê? Qual o problema? Hirgon bolou um plano para atrair o Capitão Negro até Udo. Mas ele precisa ter mais homens para conseguir executá-lo. Vá na Fortaleza dos Uruks e liberte os proscritos. Tá. Sinta-se em casa, Talion. Conseguimos informações valiosas desse aí. Antes de cortarmos a cabeça dele. Esses aí não sabem de nada. Estamos perdendo tempo valioso. Perdendo tempo? Nós descobrimos porque estão guardando nossa pólvora explosiva. Pra que eu preciso de pólvora explosiva? É tudo parte do plano, meu amigo. A única coisa que me importa é encontrar o Mal Negro. O cara está levando a mão de luva? Ah tá. Achei que ele estava de luva. Então deixe-me levá-lo até ele. Com sorte, os Uruks não conhecem os segredos da pólvora explosiva. Preciso libertar meus homens para descobrir. Você acha que a pólvora explosiva pode atrair o Mal Negro? Espero que sim. Os inimigos se reúnem na fossa de Uruks, onde muitos de meus homens estão cativos. Eu espero que Eren esteja lá. Eu tomo conta dos Uruks. Podemos usar uma abordagem mais furtiva e incapacitá-los usando o ponto fraco deles. O Grog. Já ouviu falar na planta Hitlers? É tóxica e só serve para uma coisa. Envenenar orques. Venha. Quando abandonei o Portão Negro, fiquei doente. Foi a Eren que cuidou de mim. Ela foi a razão de ter se juntado à tribo? Ela é a pessoa mais importante para mim. Não há tantos acampamentos assim onde minha esposa possa estar. Você acredita que ela vai estar aqui? Meu coração diz sim. Espero pelo seu bem que esteja, Hirgon. Envenenar orques é meio ambíguo? Por quê? Ficarei de olho nos Uruks. Tenha cuidado, Guardião. Recolha ervas. Porque eles já são bem venenosos por si só, isso é verdade. Juro que tinha mais com vida que antes. O Sauron é um feburo então, rosto quadrado, olho claro e cabelo brilho. O Sauron é um dos elfos mais bonitos que o Nuno Carmelho já, velho. Quando ele estava disfarçado como os senhores presentes. Quando ele aparecer na série, você vai saber quem é ele, velho. Por isso que eu acho que ele vai aparecer até agora, porque eu não tenho ninguém com esse papel. Só tem gente feia, velho. Com os caras aí fica difícil. Como é que eu vou confiar que eles são Sauron? Mas eu tenho meus palpites. As três eu já tenho que pegar aqui com os caras para a gente ganhar, porque não tem nenhuma ali. Eu acho que alguém se mexeu. Eu acho que alguém se mexeu. Brutalizar! Brutalizar! Seria plot twist, né? O Sauron é feio. Itlas. O florido arbusto de Itlas pode ser encontrado em todos os reinos do sul da Terra-média. Sua aparência festiva é quase atraente e desconsonatórios mortal. A planta inteira é tóxica e mortal se ingerida. Ao menos se manuseada inadequadamente. Os únicos se referem a Itlas como presente de Sauron e evitam a planta ao máximo. Assassinos de toda Mordor usam luvas especiais para colher os frutos de Itlas, que quando amassados e ressecados, produzem um veneno sem cor nem cheiro. Quando posse na bebida da vítima, produz o mesmo efeito mortal que a erva moura e a beladona. É e não é, HB, não. Porque eles não têm os direitos do Silmarillion, mas estão apontando uma história do Silmarillion. Parece bizarro, mas é bizarro quando parece. Eles têm os direitos sobre o Senhor dos Anéis, o Hobbit, tudo que foi feito de filme, apêndices e só. Mas o Silmarillion eles não compraram os direitos, eu não sei porquê. Eu realmente queria entender. O que é isso? O que é isso? É tipo isso? O que é isso? É tipo isso. Sim, a não nervosia. Levamos a pólvora dele e deixamos nossas pegadas. Bastante justo, ao meu ver. Você está se mostrando ser um ótimo líder para o desertor. Isso porque deixa o trabalho duro para homens como você. Como você, como Dona Maria, como sua mãe, como seu pai, como Dono José. E agora de repente me dão ordem de levar mais suprimento. Vai certo de nós ser mandado para o forte. Vou ver que viro aquele guardião Sarkin prejando coisa por lá. Vê ele dominar um bando inteiro de Uruk e não levar nenhum corpo. Em Mordor, até mesmo as flores são mortais. Há coisas bem piores do que flores por aqui. Então, né? Vê que se tu come a fosma cinza que tem na cabeça dos escravos, fica mais feroz na batalha. Vê que se tu come só a carne da perna, corre mais rápido. Essa é boa. Essa aí é boa. Se você comer a parte cinzenta dos escravos, você fica mais feroz. Sai daqui, meu bicho, caralho. Sai daqui, meu bicho! não sei como é que fala. Nipredil. Sei lá. A pequena planta florida de Nipredil pode ter nascido por meio da magia, no passado distante da Terra-média. Só parece que ele de fato alheia a este mundo. Vista à distância. Um canteiro de terra com suas paredas flores brancas abertas parece brilhar como as estrelas. Em termos medicinais, a flor de Nipredil quando consumida acalma o molho e o temperamento nervoso. Seus talos esverdeados podem ser esmagados em uma pasta fina que estanca o fluxo de sangue. A planta favorece por toda a Terra-média. Não favorece, não. Floresce por toda a Terra-média. Podem ser encontrada mesmo nos locais mais inóspitos. Ok. Zay, qual é o seu político preferido? O meu é o Ciro Gomes. Ele salvou o Ceará do Apocalipse. O meu é o Patrick Kelman. Kelvin. Clayton. Clauson. Sei lá. O cara superou o Cabo da Ciôla nessas eleições apenas. Poucos conseguem ser feitos. Acho que ele tem que pegar mais uma erva aqui. O cara já estava andando, acho que eu tinha que seguir ele. Ele só estava andando que o outro. Eu achava que o retorno de Sauron seria impossível. A escuridão está caindo sobre Mordor. Logo vai ser impossível não sucumbir. Quando percebemos que não podíamos enfrentar os orques, decidimos nos vestir de escravos. Entramos escondidos para libertar os outros. Tática corajosa. Não acho. Acabaríamos virando escravos também. Pelo menos viemos vestidos a caráter. Quando fui salvo pelos proscritos, disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça. Foi voluntário. Se você fosse pego pelos guardiões, estaria morto. Não podia deixar que tivesse tal destino. Essa região eu tenho revelada? Tem. Disse a Soraya e a Tebet que estavam disputando o último lugar. Quem ficasse por último lugar era a mulher do padre. Aí é foda, né? Aqui em cima. Só falta pouco para o nosso objetivo. Estou ansioso para ver seus efeitos de perto. Meu objetivo é a conquista! Eu peguei uma nova aqui, hein? Ah, mas essa eu não conto para a missão. Aproveita que eu estou aqui e pego esse item que está aqui já. Estou vendo que está apitando um item aqui. Tem algum lugar por aqui. Mais para cima? Mais para cima? Ok. Estou tentando de fechar a tatuagem ali. Ali, uma arma ali. Ah, talvez não ir lá, hein, viu? Vai demorar muito para o Zeraya e acho que a galera vai ficar... Sei lá. Eu não ligaria. Você só precisa jogá-lo no Grog deles. Os Orcs não vão perceber o veneno? Não. Mas se eles virem você, eu duvido que irão beber. Os Uruks estão nos portões da frente. Pela vida dos meus homens, mantenha-se nas sombras. Vou reunir meus homens e esperar. Estaremos prontos para pegar a pólvora quando não tiver ninguém. Ah, então, vamos embora. Eu só estou fazendo uma missão principal porque eu preciso liberar um do poder. Lembre-se, Tânio. Não seja avistado. Esses Uruks mataram vários escravos por muito menos. Envenenar Grog. Pressione RB para envenenar barris de Grog. Depois que os Uruks beberam esse Grog, os sobreviventes suspeitarão de transição irão lutar entre eles. Beleza. Eu faço morte furtiva e o cara mata o maluco gritando. A estrada nova está quase pronta. Capaz de logo logo ter outro exército lutando junto de nós. Como que o Tark de nada vai nas costas do cara agora? Isso é magia de elfo. Nunca que essa coisa suja ia subir. Pior que foi ele mesmo quem indicou fazer o ataque de modo furtivo. Então... Ele vai gritando. Ele vai gritando. Ele vai gritando. Ele vai gritando. Ah! Vou ver mais um alvo aqui. Será que tu já parou pra perceber que os Uruks do segundo jogo não sabem se ele tá furtivo? Cara, faz tempo que eu joguei o segundo jogo, então eu não vou lembrar nada. Eu vou achar mais um alvo aqui. Eu vou achar mais um alvo que tá dando mole aqui. Esses feitores das minas têm que acabar com a moleza dos meus irmãos. Onde está jogando o cara agora? Sei. O quartelero não dá fim de ficar esperando o sobrevento. A pedra de amolar dele fica lá apanhando por erro. Ele falou que se a forja dele ficar fria sem uso, vai meter lá os peitores braços. Sem querer, ele fez uma conquista ali. Apesar que aquele cara virasse de costas ali, velho. Pera matar ele e fazer o bicho de um ônus. Vai, meu filho, vira pro outro lado. Tô indo pra minha missão. Fui, foi, 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 foi. Não, tô saindo da galera de missão, não. Relaxa. A gente vai fazer a missão. Tão indo pra minha missão. Agora, indo pra missão de verdade, verdade verdadeira. Eu tenho que venenar 5 Barris de Grog. Vou te ensinar aqui o negocinho da sua ideia. É por isso que essa coisa queima tanto. Ai meu Deus do céu. Tá não, tá não. Ah velho. Na moral, de onde veio o cara velho? Porra bicho. Os homens da fossa são tudo os pele mole mais preguiçosos que os jogadores. Não, é só no segundo João. Não, esse aqui é mais escrito como solo player. É por isso que essa coisa queima tanto. Então eu preciso que aquele bicho adquire uma distração pra mim. O que vai esse barulho? Vai pegar os Jorg, vai pegar os Jorg. Não cara, eu não velho. Eu vi o... Eu vi o... Eu vi o só para o outro lado. Boa, 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 boa. Não velho, tá voltando para o seu de mim. Caralho, viu? Caralho, viu? Oi. Tem 300 Jorg ali embaixo e cada vez foi de nível. Não, rendeceu não, pô. Puta, na verdade, rendeceu o bicho bom. Ai, tomado. Ai, tomado. Ai, tomado. Achei a Jorg. Ai, tomado. Ai, tomado. Ai, tomado. Ai, tomado! O que foi isso? Ele veio aqui, mano. Ah, falta dois. Eu não vou soltar esse cara agora porque ele não quer me ajudar. Sempre lute aí, amigo. Se eu fosse promovido, me botava na chefia dos caçadores. É por isso que essa coisa queima tanto. Eu ia me ensinar como que eu envenenava a arma. Já o globo enchei já. Ah, tá vendo um cara aqui. Tem. Ah, apareceu outro na frente, velho. Vão, vô sim, vamos lá pro lado. Vim, meu Deus. Vim, meu Deus. Vim, meu Deus. Vim! É por isso que essa coisa queima tanto. A última coisa que eu conheço é o que deu de pressão em mim, vocês fudão? Ah, tem nada. É de onde esse cara veio, então ele mata. Caralho, velho. Estou tirando essa parte dele. É por isso que essa coisa queima tanto. Ai, tá vindo dois caras ali, aí não dá, mano. Ah, porque eles estão indo pegar cerveja, velho. Por isso que... Por isso que tá indo um monte quando eu coloco o negócio. Eu sinto o cheiro. Eles estão indo beber cerveja, velho. Olha lá eles lá no fundo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eles vão começar a se matar agora. Assim que eu vou colocar esse daqui, os caras lá de baixo vão vir também. Aí eu vou escutar a grama aqui. É que é muito mal da cara. Tipo, eles não estão com sede até você colocar o negócio. Assim, coloca o veneno e automaticamente eles estão com sede. Oh, eu executei, mano. Tá, faltou, foda-se. Nossa, que fedor. Eu não sei como eles não vomitam isso. Tá. 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 Tinha que contar isso aí com morte furtiva também, velho. Tinha um cara que olhei no radar. Cara, que ódio, todo mundo ódio agora. O cara tá de frente olhando pra cá, o outro aqui também tá de frente olhando pra cá. Quem topa cercar os Karagor? Ah, português muitas merdas tá no nosso sangue, velho. Um monte da perdição de cima? Não. Um monte de futebol? O que é que eu digo que não existe? Desdubido do meu lado. E vai contando quantos... Faltar um. Botar muito ocupado, sumando corpos só meus. Certo. Vamos ver quem mantou o ver mais no final. Quem tiver mais sujo de sangue, caí. De mais um só, só mais um. O cara vai virar de frente. Sabia, velho. Aí, o último bônus está feito nessa caralha. Agora ele vem nessa bosta aqui. Seria importante falar para os prisioneiros do bebê a parada. Seria importante falar para os prisioneiros do bebê a parada. É bom. Eu acho que ele desapareceu, mas fica complicado. Faltam tudo no meio do rio. 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 Esse é o dia de sorte. Vem comigo e não quebro suas pernas. Faltam tudo no meio do rio. 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 O cara que não tá te tirando, hein? Não, quem enviou o farol, eu quero pegar runa, velho, meu Deus do céu, deixa eu pegar runa e ir embora Puta que pariu, mano, pelo torcinho do Flamengo aqui catalana do Flamengo aqui Posso? Acertada, velho. Indolor, chance de recuperar vida por qualquer morte. Interessante isso aí, hein? Comprei o celular na Aliexpress duas semanas atrás. Eu cheguei em Curitiba sábado. Libera ela pra mim. Mas Curitiba é com Hellin, velho. Tem que falar pra ele liberar lá, velho. Posso chamar a runa que eu não quiser usar em outra coisa. Pra você daqui. Exatamente, aproveita que tem uma advogada, velho. Já resolve aquela pra nós. Mas... Ué, não tava aparecendo os lotes da adaga ali, tá? Ah tá. Imune a veneno no acumulativo contra a runa. Comprei com a natureza. A mente é feito na moral dos inimigos quando eles testemunham a morte de um capitão. É muito bom, é bom. Brutalizar furtivamente causa terror adicional. Por favor. Recuperar aspeta de vida em mortes furtivas. Também é muito bom. Pois aqui também é bom, hein? Recuperar toda a vida e matar um capitão. Poder de um capitão não termina o nível da runa que ele deixa. Justo. Tá, agora aparece a missão do rapazinho aqui. Esse daqui, ó. Ah, eu tenho que ver quem são os seguidores dele. Tá vendo isso, pelo menos. Cadê? Ué, não tem? Esse aqui tem, esse aqui não tem ninguém. Tá tudo bom. Pra você ver, né, Luiz? Era pra ser tão simples, só pegar a runa e sair fora. Aí o botão da runa fica agarrando no meio do combate, aí é pegar a partida. Na moral, peraí que eu me buguei tudo aqui, ó. Eu não sei o que é isso que ele diz. Nós vai entrar num exército grande. Que? Que nós vai esmagar. Vamos lá, o racha-crânio. Vamos lá. Este chefe tentará enfrentá-lo para desmentir as lendas sobre a sua lâmina. Mata seguidores, coisa que seja no combate ou no solo. Beleza. Não deixa ele entrar na tua cabeça. Vem capir de luta. Vem capir de luta. Vamos brutalizar, é preciso ficar em choque. Chizou lixo. Pode ser cultivo? O Raja-crânio é praticamente um coach. Por que? O Raja-crânio é praticamente um coach? Por que? Por que? Por que? Estou triste que a gente teve que matar o cara do machado. Aquele cara é o maior tipo de estiloso. O cara falava que o próprio machado dele. Aquele cara é um machado. Aquele cara que estava virando da vida. O cara estava virado do Avergão esse tanto grog e acabou pegando a esquerda. Que merda só a galera? Vai ter que ser empurrada mesmo. Só pode ser executado se ele tiver no chão. Nossa, pensa que vai rapaz! Tá pegando fogo, bicho. Acho que amanhã estou zero. Zero bala. Vamos daqui, mano. Não! Para de mexer! Ai, ai, ai! Ah, sente essa bosta aí. Nossa! Eu não quero que me hunk em acabamento! Joguei de volta a flecha, velho. Estou tentando executar o cara, mas toda hora ele vai para o outro alvo. É difícil. É realmente difícil. Mata esse cara aqui. Mata esse cara aqui. Tu não vai conseguir! Glória! Vem cá longe! Tu não vai cortar minha cabeça! Mostra o que tu faz! Estou com a opção! Estou com a gente ali! Tu é meu! Não, não. Não, não. Eu vou executar o outro. E lá em cima! E lá em cima! Ae! Chegou! Cara, é tão foda que ele não usa nem arma! Pra cá vai tomar um cara gordo na cara! Por que você tirou essa arma? Ah, ele é fofo aqui daí, o cara é fofo! Aí não tem fraqueza nenhuma, só tanque normal! Não tenho tempo pra gastar com vermes como você! Vamos! Cara tanque, hein? Quase lá! Está lutando uma guerra inútil! Isso aí! O rapaz é o protagonista, né velho? E ele sangrou o petróleo! Aaaaahhh! E aí É O